Com a presença do governador Marconi Perillo, foram inauguradas hoje as obras de expansão da Vila São Cotolengo em Trindade. O local abriga mais de 360 pacientes com necessidades especiais. As obras foram entregues pelo governador Marconi Perillo e pela direção da Vila São Cotolengo. O arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom Washington Cruz, abençoou as novas instalações. A lavanderia Irmã Marilsa foi reformada e ganhou novos equipamentos. São máquinas de lavar, secar e de costura, que vão agilizar na higienização das roupas de cama e vestuário. Por dia, são lavados na instituição cerca de 2.500 quilos de roupa. Trabalho que agora será mais rápido e prático. Além da lavanderia, foi inaugurada a unidade de internação Padre Pelágio. A obra, estimada em R$ 1,5 milhão, foi bancada com os recursos da Vila, vindo de doações. A unidade vai abrigar 35 pacientes portadores de necessidades físicas e mentais. Mas para que a Vila São Cotolengo continue transformando vidas, é necessário que você continue doando, não é mesmo, Fernanda? Exatamente, isso mesmo. Nós estamos muito satisfeitos com essa inauguração. A gente consegue ver que os nossos pacientes estão muito felizes. Isso daqui vai ser de extrema importância para eles. A gente só tem a agradecer. E que vocês continuem doando. Para pintar a nova casa dos pacientes, a instituição realizou a campanha da tinta. Um dos parceiros foi a TV Serra Dourada. Com a ajuda dos nossos telespectadores, foi possível pintar a unidade. Porque Jesus disse, acreditem na providência divina, que ele não vai deixar faltar nada. É a providência divina que se expressa na boa vontade das pessoas e na responsabilidade de pessoas que nos governam. A Vila São Cotolengo é referência no tratamento para portadores de necessidades motoras, intelectuais e auditivas há 65 anos. São mais de 360 pacientes que recebem um atendimento de qualidade e humanizado. É um trabalho de solidariedade humana, um trabalho de fraternidade, de amor ao próximo. É um trabalho de solidariedade humana, um trabalho de solidariedade humana, um trabalho de solidariedade humana.